Os franco-atiradores, também conhecidos como snipers, foram muito utilizados durante a Segunda Guerra Mundial porque eles conseguiam acertar objetivos até então muito difíceis. Mais de mil soldados alemães foram mortos por franco-atiradores soviéticos na Batalha de Stalingrado, que durou de 1942 a 1943. E um desses franco-atiradores se destacou, Vassily Saitsev, que aprendeu a atirar com seu avô, caçando nos montes rurais quando era ainda criança. Munido de um fuzil russo Mosin, de munição 7,62mm, que era suficiente para poder penetrar pelos capacetes dos soldados alemães em uma mira-telescópia, Vassily matou cerca de 242 soldados alemães, incluindo 11 franco-atiradores. E no período total que esteve na guerra, mais de 400 soldados alemães foram vítima e alvo de Vassily. E essa história mesmo retratada de uma forma um pouco fantasiosa, é possível assistir no filme Enemy at the Gates, dirigido por Jean-Jacques Anon. Fica a dica pra vocês. A dica pra vocês.